Opa E aí galera Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu também estou bem Mais uma vez Eu quero perguntar Essa vez aqui Mais um vídeozinho Mais um episódio Querido Mais um episódio Na verdade não O primeiro episódio De mais uma temporada Essa vez a gente está vivendo Com Koya Sekai Espero ter falado De certo o nome Né cara Uhum E aí galera Eu pedi para deixar Aquele like zambulado Se vocês gostarem Do anime Se vocês quiserem Ver mais do anime O like é muito importante Que é um programa Para a apresentação Curtir Não se quer que a gente continue E também se puder Se inscreva aqui mais No canal né mano Com certeza Galera Deem uma olhada Porque vale muito a pena Tá bom São mais de 400 vídeos Exclusivos Para quem é membro Acessa todo o conteúdo Do canal De forma antecipada Vale muito a pena Para quem já é membro É só agradecer Muito obrigado Em especial Ao Gabriel Ao Zeque Muito obrigado Pela força aí no canal Cara Vamos lá Exato rapaz Como foi muito bem De jogar Muito interessante Foi incrível Que você está no canal De verdade mesmo Nós temos a agradecer Agradecer as lendas Aí né mano Zeque e Gabriel Muito obrigado 5 caras Sem mais longas Bora lá Manda chinesinho Let it go Vamos lá 1 2 3 Vai 1 2 3 Olha o joelhinho Qual que é a sinopse Do cinema Não Ah lembrei É o que é o herói E o que é o vilão Exatamente Romance Olha o que é o que é o porquinho Olha o que é o porquinho Oh my Já lembro Da igreja Oh my Olha só que linda Cara Eu chorava E o pautorano Ah As Power Rangers Espera aí Vamos ver se é mesmo Parece Ih é São eles Amarelo Azul Não Cadê o vermelho Tava lá o vermelho Não encontro A rosa Vai ser bem uma sátira Né Parece É ele que é o vermelho E ela é a líder Dos vilão Olha Meu Deus Devia falar Né Uma tempestade Por causa de uma coisinha Tão simples Né Pô É cedo demais Casais Parece que ele tá pedindo em casamento Meu Deus Meu Deus Os caras estão no drama Não vai ainda Você quer ver? Aí você vê que tá no tanto É Mano Mano Igualzinho A Power Ranger Ok Eles não estão conseguindo segurar a mão Agora eles estão como Duelando ainda Ela Ah Ah Mas legal a roupinha dela Né Que haveria É É É uma fofinha Meu Uma semana atrás Olha as plaquetas lá O cara tá Gerou a máquina, hein, mano Nossa Pink gelato Olha o suplementozinho O azul Não tem o verde preto, né Tá com verde no lugar Hum Será que vai ter igual o Power Ranger? Vai ter o Ranger prateado, tá ligado? Que vai ser um Mega que luta sozinho Que era um Ranger antigo Sempre tinha o prateado, tá ligado? Que era um Mega diferentão, tá ligado? Eu lembro que tinha dos animais, tá ligado? Aí o vermelho era o leão Aí o touro era o preto E aí Aí chegava o Prato, tá ligado? Que era o tigre, tá ligado? Ele era Mega Nossa, o tigre, pá Mega da hora Sempre tinha, tá ligado? Não lembro, mano Sempre tinha o Ranger Prato Você vai ver Ranger cinza, né Prata cinza Ih, olha O cara é o irmão do cara do bisque lá, mano Só anda de coca na roupinha lá Certeza E aí E aí Só tem esse de vilão, tá ligado? Se você dá secreto, é... Como é que é o nome? Gecko, não é isso? É, Gecko Gelato? Gelato não, sorvete, cara É Geladinho, mano Você vê que eles chegam bem a tempo, né? Mano, tá muito Power Rangers, né? Ela até vai morfar Vai morfar, cara É Olha o reloginho Igual, cara Rosa, pá Maranhinho Azizinho É realmente de sorvete, cara Tipo, sabor de morango Você viu ali? Eu vi Refriger Eita Esse eu nunca tinha visto Sabor da coragem Ó, limãozinho é bom Sabor de vida Faz sentido, né? Porque o limão é vida Pêssego E amor Pistache Muito famoso Você vê de pistache também E eu não curto Mas tem o seu valor A galera gosta Eu nunca experimentei, tá? Acredita? Não curto não Não curto não Você fala de morango mesmo, cara Olha isso Olha até o nome dos ataques Que paródia Ó, marreta Eu vou pegar a minha marreta Minha marreta Ó, aqui Nossa, é de porradão Luva Quando que eles vão fazer O robôzão grande? O Megazord É o Megazord, né? É Tá bem animado Os ataques, né? Tá As correntadas A grana da primeira encarada E eles vão começar assim É Ó Foi por que eu acolho Droparam as armas Ó a rasteira E ó o coice da mula Ó É, mano É, mano De animação Tá bom Tá bonitão Como é que começou esse romance? Esse primeiro encontro Aí Também 4 contra 1 Coitado Retogelato Retogelato Aí não sai da cabeça dele, né? Hum Profissional Ele tá indo pra atirar da cabeça Isso sim É Você sabe o que que não dá também pra atirar da cabeça de tanto que tem, cara? Ah, isso é muito bem, Veró Tem que bater ponto, hein? É Os vídeos pros membros do canal, né, cara? Exatamente, né, cara? Mais de quase que já pronto Tudo quanto é antecipado Animes exclusivos, né, cara? Como, por exemplo, os nossos Estamos trazendo o Sema Ranking Overlord Sword Online Entre muitos outros católogos enormes, né? Com certeza Na primeira vista Que soco, mano Só que ele não imagina Que é uma vilã, né? Ele tá achando que é uma opção normal, tá ligado? Nossa Tá explicado aí, né? Não, mas é legal Porque, tipo assim, mano É maneiro Mas fazer, tipo, só isso da vida também, né? Só trabalho, treino Trabalho, treino Não tem, tipo, um espacinho Bem, que treinar também é um lazer Mas, né? Não tem um espaço pra fazer um lazer diferente, né? É sempre bom É, mas cara Não encontra aí E aí, troca Silêncio Constrangedor Então, não é Poxa, achei que ela não ia ser Desse jeito, né? Ué Tá doido, homem Esse é um inimigo mortal É a ação compreensível dela, né? Cara, muito bom Poxa, que é assim Que ia manipular ela, né? Como de rato aí E chamar de abutra E aí é pra fechar a tampa do caixão Ah, hein? Estalqueou? Ei Caralho, ele espionou mesmo, tá ligado? Caralho Ah, isso é isso Eu tenho nem, meu Deus Que nome? Ai, ei Tá doido, né? Tá doido E aí E aí E aí E aí Ele jogou com o coração, foi legal, mano Não ficou enrolação também Logo no primeiro episódio, já começou que eles estão sendo encontro E aí deu um flashbackzinho pra mostrar pra gente Como aconteceu essa Peripécia, né Eu gostei até aqui Eu também não Casa, né? Eu tô em casa E agora Meu Deus, mano Não capricharam nada Ah, que bonitinho Cadê o próximo pra interromper? Eita, nós As paparazes Alguém vai ter que virar casaca, né, mano Pra funcionar isso aí Que não dá Polícia amarela sendo inimigos, né Até porque já não são mais inimigos Eles fingem que lutam Eu não tô fazendo aquilo aqui E aí 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 Sinto-lhe a boqueta, velho Pau, 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 pau Pela estrada proibida do amor, cara Que bonitinho, velho É, acabou, mano É, cara Foi legal esse EP 1 Foi, foi maneiro, mano, empolgante Gostei, engraçadinho É, mistura de Power Ranger na ação, pá Lembrando a galera que E pega bem a sua nostalgia, né, porque a gente foi lembrado dos Power Rangers, né Lembra, cara Muito massa E os Morfar lá Foi muito bem feito E diz só pra galera um feedback positivo Que é muito importante pra gente continuar o anime, né Se a gente continua em likezão Comenta aqui embaixo o que vocês estão achando E é isso, né, cara, quer acrescentar alguma coisa? Não O que eu vou acrescentar é que tem muito conteúdo bacana Já o nosso canal, a gente tá trazendo muitas minhas temporadas Que você dá uma olhadinha, a gente fica muito feliz Muito obrigado e valeu Falou